O professor de matemática precisa ser um profissional com grande competência para formular questões que estimulem a reflexão de seus alunos, que possuam sensibilidade para apreciar a originalidade e a diversidade na elaboração de hipóteses. A matemática é a base para os demais ramos das ciências exatas e suas tecnologias. A UERN oferta o curso de licenciatura em matemática nos campos Mossoró e Patu. Esse profissional atua no magistério dos ensinos fundamental e médio de instituições de ensino públicas e privadas. Este profissional encontra no mercado de trabalho um alto índice de empregabilidade. Os dois cursos contam com laboratórios com amplo acervo de materiais concretos, destinado às aulas práticas com o objetivo da investigação de metodologias de ensino da matemática, as tendências em educação matemática e a produção de materiais didáticos. É nesses laboratórios que os alunos trabalham desenvolvendo pesquisas com foco na resolução de problemas de modelagem matemática, entre outros.